E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje venho trazer para vocês mais um conferindo o game e estou trazendo mais um indie aqui para o canal para a gente conferir galera, sim eu já conferi alguns indies aqui, teve vídeo de indie aqui no canal, série de indie aqui no canal, está tendo aliás também né, mas vamos lá sem delongas e estou aqui em Rock of Ages Vamos ver qual é dessa parada aqui, eu não sei se eu tenho que usar o mouse e controle, mas, bom, beleza, vamos lá, vamos ver como é que é, single player mode, olha a gente tem modo história cara, beleza, vamos no modo história, tem tutorial aqui para a gente aprender, então vamos no tutorial Eita Cis, cispis, eita, tem um maluco ali morrendo Vai filhão, vai, você consegue Eita, tem um maluco aqui Eita, que tempo Hahahaha Cronus, putz E lá vamos nós de novo Eita De novo ó Tchau Vamo! 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 Olha lá, olha lá! Vamo! 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 Eu estou fazendo fight já, malandro Já começa assim, o tutorial é um fight Destrói the enemy gates Ok, eu sou uma pedra É, eu acho que a gente vai ter que usar Não consegui fazer o controle funcionar aqui Então vamos usar o teclado Cara A barra de espaço Pula Ai, quase Ai, 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 volta, volta, volta Ai, ai, malandro Ai, malandresa Ai, malandresa Pegamos mais um Vai lá, vamos bater na porta do céu Bate, bate na porta do céu, malandro Tá, agora eu tenho uma Uma opção de ir do céu, né? Que a gente pode ver Deixa eu ver A gente consegue rotacionar Aqui as coisas, tá Tá bom, tem aqui, beleza Aqui a gente consegue ver Toda uma visão, tá galera? O dinheiro que a gente tem pra gente conseguir fazer Alguma coisa em relação a nossa pedrinha Tá? O quanto o portão Ainda tem de saúde E a gente consegue, acho que setar algumas Coisas aqui, mas como é tutorial Ainda não tenho, vamos lá de novo Com a bolícia Ah, tá A gente tem tipo de bola Tá bom Vamos lá Eu não posso ainda comprar essa Como bola normal mesmo Destrói the enemy gates Partiu, galera Foi Foi Ah, minha bola vai quebrando Pegamos Pegamos aqui, pegamos aqui Olha lá Bate, bate Bate na porta do céu, moleque Olha aí Olha aí A galera já tá construindo Ah tá Eles tão construindo mais defesas Ou o que eu acho que são defesas Não tem nenhuma por ser tutorial Aqui, ó Ah, já tem mais coisa Bom, vamos lá Vamos descer com a Com a bola normal Eu acho que a gente consegue Foi É nóis Aê Foi Uh Kiquei demais, moleque Matar aqui a galera Uh Oxe Aqui manja muito Disparando a wave, velho Aqui, ó Passei por todo mundo, velho E bati na porta do céu Moleque Moleque Entramos Tomou Eita 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 Poxa, galera Ganhamos Vamos continuar Então, né Ok A gente passou o tutorial Ok Agora a gente tá em Sparta É o segundo tutorial Vamos lá Então, bora batalhar Né, velho Mais uma historinha Eita Cabelo de terra Agamenou, mano Putz Eita Peba Ok Tá na hora do fight Caraca, mano Sinistro Agora a gente tem um forte Viu, galera Ó A gente tem um forte Temos aqui New units A gente consegue defender O nosso forte É isso? Não entendi Ah, a gente consegue defender Mas qual que é o meu forte? Hum Ah, a gente consegue Por vacas Tá bom A gente consegue Por Vamos por Vaquinhas Aqui Tá A gente consegue Por torre Também Vamos por uma torrezinha Aqui Torre aqui Aqui E catapulta Também Porra Vamos por uma catapulta Lógico, né Ok Beleza Ah, tá Legal Beleza Vamos lá Vai ser Minha pedra Convencional Olha lá A galerinha Acabou Torcendo por mim Cara The enemy Is rolling Eu também estou Rolando, cara Olha Ele fez muito bem A parada dele Ah Oh, 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 oh Peguei aqui Uma chave Não sei pra que serve Oh, vaquinha Sai da frente Ok Passamos Oh Olha lá Olha lá Vai ser agora Vamos bater na porta do céu Moleque O que nós vamos colocar Vamos pôr Vaquinha Aqui a gente põe Putz Tomamos Mó Mó sacode Vamos lá Vamos colocar mais Aqui E vaquinhas Aqui, mano Vamos lá Mais Mais coisa Pra gente E vou colocar mais uma Catapulta Aqui, cara Que a gente não consegue Que já é o final Ó Várias catapultas Aqui, cara Isso aí Tá feito, ó Tá feito Nosso esquema Nosso esquema defensivo Vamos lá Pra bolicha Vamos agora usar Uma bola mais forte Que agora a gente merece, né Vamos lá E foi, mulher Que agora vai, mano Ó lá Nossa bolinha mais forte Pular aqui Oh Tem que tomar cuidado Pra gente não cair aqui Que se cair A coisa fica feia Oh Ó só, mano Nossa O cara fez aqui Fez a parada certinha Pra nós, ó Aqui a gente consegue passar Olha só Vamos bater na porta do céu De novo Ó Ó Ó Ó É isso aí Maravilha O inimigo tá rolando E eu vou colocando Eu vou colocando coisas Para evitar que o nosso inimigo Chegue a nós Ó lá Mais vaquinhas aqui Aí, mano Porra Matou minha vaquinha Véi Putz Sacrepassou Puta Derrotou Nossa, mano Ui É quase Uh Não deu certo Bateu Fez um estraguinho Né, mano Vamos lá Nossa vez A gente não consegue ainda usar Vamos usar a bola normal Então Vambora Vambora Foi Foi, moleque Ó nós lá Ó nós rodando Ô Ô Pulei Aí Não, 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 não Perdi a bola Putz Velho Não A gente não podia Ah não Ela volta Que da hora Velho Pensei que a gente não podia perder a bola Cara Ô Droga Ô bolinha De novo Ah tá Ele pega e põe a bola De volta Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Tá maluco chato, hein Aí da frente Aí Passou Fatiou Passou Moleque Fatiou Passou Aqui assim Ó lá Bateu Bate Bate Moleque A gente passou Ih H&M não Ferrou Pra você Já era Gostei Vamos lá Bora mais uma Bora mais uma Cara Ok Vamos lá Próxima Termopilai Vamos lá Batalhar Cara Ó lá Estorinha Dois Caraca Ah Os Trezentos Leone Das Putz Vest This Is Spawn Nooo Nossa Beleza Galera Então Vamos enfrentar O cara De Os Trezentos Nossa Senhora Meu Deus Insane Situation New Unity Beleza A gente tem mais unidades Aqui pra gente poder Colocar Temos mais Temos um Mamute Agora Que a gente pode Pôr também Vamos colocar ele ao longo Aqui Vaquinhas Muitas Vaquinhas Ok A gente já não tem mais Nada Estão construindo ainda Nossa pedra Tá Caraca Vai ser Vai ser É É Mais ou menos Sei lá Vamos ver Vamos ver Estão construindo Nossa pedra Ainda Tá Beleza O caminho é longo Ok Nossa pedra Pedra normal Que a gente ainda não consegue Usar De setecentas E Estamos rolando Moleque Agora vai Agora vai Uh Peguei a chave Peguei a chave De tudo The enemy Is rolling Pois eu também estou rolando Opa O lado é o contrário Ele vai chegar lá Primeiro que eu Cara Aqui a gente tem que tomar um cuidado Oxi Tem um touro Um boi Sei lá Que parada Ele passou fácil Ali pelas nossas defesas Que a gente consegue ver Olha lá Estou chegando Moleque Estou batendo na portinha Oi Ah galera Desculpa Eu estou com meio Algum tosse Ok Vamos lá Vamos pôr mais vaquinhas Aqui Em alguns lugares Selecionados Estão faltando Cobertura Uma torre aqui Puta O cara chegou em nós E é fogo O que está faltando Vamos pôr vaquinha Aqui Aqui Vaquinha Só ainda estou nas minhas vacas Vagabundo Ok Vou mais uma vaquinha Aqui E aqui Boa Aí a gente sobra dinheiro Para tentar fazer uma pedra Mais forte Então vamos lá A pedra está ponta Está ponta Foi 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 Moleque Bora rolar Mano Está na hora de rolar Ae Eita Ele colocou um elefante Aqui Eita Mano O maluco Me empreendeu Total Aqui Velho Nossa Vou ter que Arranjar uma estratégia Aqui Do Capetias Lá está o Toricho Tem vaquinhas Ali na frente Que eu já vi O inimigo está rolando Eu também estou Qual é a diferença Vamos lá Vamos por cima Aqui Uh Dá um pulinho Pulinho Foi Uh Tem uma chave ali Cara Putz Passamos Fatiou Passou Fatiou Passou Fatiou Passou Fatiou Passou Mano Foi 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 É nóis chegando Boteou Moleque Agora é nóis Aqui Vamos fazer Aquela Colocar As torres Aqui Colocar Aqui Também Vaquinha Vamos por Mais vaca Aqui Putz Detonou Todo mundo Vamos por A torre Aqui Vaquinhas Dá para pôr Mais uma Dá Beleza Dá até Para a gente Pôr mais uma Vaquinha Vamos pôr Vaquinha Aqui Boa Estamos Igual Estamos Ainda Igual Então A situação Está Tranquila Nossa Pedra Está Pronta A gente Não tem Como Putz Deixa eu Ver aqui Tá bom Vamos lá Vamos pôr A pedra Para rolar Bora Leônidas Tu já era Filhote Vou chegar Com tudo Sai elefantinho Oh elefante Oh elefante Oh elefante Eu sei Eu sei que eu estou Indo para trás Sua mão Aí Passamos Passamos Quebra o vaso Boa Passar por baixo De novo Estou controlando Aqui com o mouse A câmera Da bolinha Olá Aê Oh moleque Passamos Passamos Aqui o cara Fez uma defensiva Já Oh Oh Fatiei Passei Fatiei Passei Fatiei Passei Fatiei Passei Agora é só E partir Para o abraço Moleque Só partir Para o abraço Só partir Para o abraço Bati Oi Tudo bem E aí Leônidas E aí Mano Eu não me canso De rir Dessa parada Vamo lá Acho que dá tempo De a gente jogar Mais uma Ainda Olha aí Taurencian Bora lá Ah Estamos na época Medieval Agora Justine Não conheço Eita You Shall Not Pass You Shall Not Pass Foi muito show Cara Ok Vamo lá Ô sinistra Hein Então Daqui Pra cá A gente Vai Construir Certo Peraí Da onde A gente Vai Sair Ah A gente Vai Sair Daqui Então Tá Vamo lá Aqui 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 Uma catapulta Aqui 780 A gente Põe uma Última Vaquinha Aqui Pronto Beleza Sobra Uns 700 Dá pra gente Já construir Uma pedrinha Mais Mais Porreta Pra nós Certo Beleza Pedra pronta Agora 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 a gente Tem uma Fireball Cara Isso vai ser Interessante Vamo lá Hora de usar A pedra Mais reforçada Olha O cara Fez uma Boa Defensiva Vamo aqui Vamo Ae Peguei Vocês Passei Fati Passei Véi Aqui é Fatiou Passou Passei Aqui Mano Uh Chave 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 Não Deixa a chave Pra lá Deixa a chave Pra lá Deixa a chave Pra lá Tô chegando Cuidado Aqui ele fez Uma boestra Ó Fez um negócio Show Show Nada Passei Passei Sem Sem dificuldades Tô chegando Moleque Ae Mano Ele bateu Na gente Eu acho Que eu dei Mais dano Nele Vamo lá A gente tem 200 Vamo pôr Vaquinhas Sobrou uns Mil Aí pra nós Beleza Vou usar Fireball Agora Ou eu posso Montar Mais defesas Né Vou colocar Um Mamutinho Aqui Deixa eu ver O que mais Tá Mais um Aqui Aqui Vaquinhas Vaquinhas Adoro Vaquinhas Adoro Vaquinhas 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 Vaquinha 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 Aqui Mais vaquinha Aqui Vaquinha Aqui Aqui Não dá Vaquinha Aqui 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 Põe vaca Porra Ah Tô sem dinheiro Vai Pedra normal Agora E Foi Moleque Vamo lá Vamo detonar Tô aqui Pra detonar Vixe Malandresa Já Ei Ah Ó O cara já usou Já Já usou Ô Jesus O cara já usou Já a pedrinha Mais reforçada Cara Viu que no primeiro Tomou ali Da gente Aí Mano Já mais uma Aí Uh Pegamos Aí Voltamos Tamo na pista Ainda Tamo na pista Tamo na pista Olé Ô louco Ai Minha pedra Diminuiu Vambora Minha pedra Diminuiu Ele chegou lá Chegou lá E já me deu Um Tabeth Também dei mais um De você Ok Fireball A gente tinha que manter Pensando na nossa Fireball Então vamo lá Vamo colocar algumas torres Aqui pra dar uma defendida A mais Aqui na nossa Parte aqui E agora A vaquinha Uma vaquinha Em algum lugar aqui Beleza A gente já tá Tá suave Ainda Mentira Nosso portão ainda Tá meio Fodedo Mas a gente tá bem Contra esse maluco Que eu desconheço Sei lá não Como ele chama Mas vamo lá Tô vendo ali Ó O finalzinho Aqui E tal Tá tranquilão Esperar os caras Terminar aqui Nossa bolicha Ó lá Bolinha pronta Moleque Bolinha de fuego Olha aí Esla Buela de fuego De la muerte Ô moleque É nóis É nóis É nóis Ó lá Subiu Fatiou Passou Passei o mamute Agora a gente vem Passa o mamute Aqui Ó Nossa senhora Moleque Ó aqui Aí Fatiou Passou Passou Aqui Agora Bora Vamos lá Vamos lá O cara tá tentando Fazer de tudo Pra não tentar Pra não deixar a gente chegar Não vai conseguir Não vai conseguir Eu vou bater Bati na porta do céu Moleque Tu já era Mano Ai Grita Grita que não É uma menina Ó Bom galera Então Esse daí Foi um pouquinho De Rock of Ages Esse indie Que está disponível Aí na Steam Pra quem quiser Comprar Tá É um jogo Sensacional Cara Eu me Cara Eu me senti alegre Tô até chorando De dar umas risadas Aqui que vocês Acompanharam comigo Muito legal Muito bacana Pra você passar o tempo Aí E se divertir um pouquinho Criando um pouquinho De estratégia Pra defender O seu Forte Castelo Sei lá como você vai chamar Isso aí Fechou galera Bom galera Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Pela audiência de vocês Não se esqueçam De avaliar o vídeo Aqui embaixo Se possível comentar E compartilhar Ah Não é inscrito Então inscreva-se Para não perder Próximos vídeos Dessa série Entre outras Eu galera Vou ficando por aqui Tchau E até o próximo Vídeo